Aumentou nesta pandemia a incidência de transtornos como ansiedade, insônia e depressão. Com isso, cresceu também o número de pessoas tomando medicamento para combater esses problemas. A pandemia trouxe o medo, a ansiedade e potencializou quadros depressivos. Isso não é mais novidade. No caso da Camila, foi o medo de contrair o vírus da Covid que a fez ter sérios problemas. Assim que iniciou a pandemia e o comércio fechou, fiquei mais protegida porque fiquei em casa. Porém, eu trabalhei na área da saúde e depois que voltou, obviamente, comecei a trabalhar com pacientes. Como eu trabalhava em clínica, eu não sabia se os pacientes estavam ou não contaminados, esse tipo de coisa. E também sobrecarga do trabalho, fiquei bem sobrecarregada e tudo foi influenciando. A ansiedade foi algo tão forte para ela que a saída foi procurar um médico que receitou o uso de ansiolítico. A minha ansiedade começou com muita falta de ar. Uma falta de ar infundada, onde eu ia a médicos, fiz exames e não era nada, não era nenhuma doença, sabe? Então, fui, me consultei com um psiquiatra mesmo e ele disse que eram sintomas de ansiedade. Ele passou medicações para testar se realmente era ansiedade e, graças a Deus, eu melhorei. Estou super bem agora. Em 2020, o Brasil registrou um aumento de 17% na venda de antidepressivos e estabilizantes de humor. Algo em torno de 100 milhões de medicamentos a mais dos que foram vendidos no ano de 2019. No Piauí, a venda de remédios controlados também cresceu, como afirma o presidente do Sindicato das Farmácias do Estado. O Piauí está com a média de aumento de vendas de 14%. Isso são dados do Conselho Federal de Farmácia. Hoje, nós temos do total de venda de todos os tipos de medicamentos, digamos que em torno de 20% de psicotrópicos, que é uma média bem alta. O vizinho Maranhão, que está com 27% de aumento. E os campeões de aumento são Ceará e Amazonas, que chegaram a 29% de aumento dos psicotrópicos. Para este farmacêutico, os dados divulgados pelo Conselho Federal de Farmácia revelam que mais pessoas recorreram ao uso de medicamentos desse tipo, na tentativa de controlar em quadros agravados de doenças relacionadas ao psicológico. Revela, principalmente em 2020, que foi o começo da pandemia, que muitas pessoas podem ter procurado o acompanhamento médico e feito o uso desse acompanhamento que a gente chama psicotrópico, que são medicamentos utilizados tanto para o controle da ansiedade como depressão. Então, nesse período, muitas pessoas se sentiram angustiadas no período de pandemia. A venda desses medicamentos controlados só ocorre com prescrição médica. É um cuidado para que as pessoas não tenham acesso avulso a esses remédios. Caso contrário, terão ainda mais problemas de saúde. O medicamento que serve para um, não necessariamente serve para outro. Então, o acompanhamento de um profissional da saúde que vai fazer corretamente o seu diagnóstico, saber as suas angústias, conversar com esse profissional especializado para que tenha um tratamento ou farmacológico ou de acompanhamento psicoterapêutico correto para que essa pessoa possa superar todas essas dificuldades que ela possa ter. Esses medicamentos também podem causar dependência. Então, é importante também fazer o uso correto para evitar também essa complicação que é a dependência desses medicamentos. Então, é importante termos uma qualidade de vida adequada, noites de sono de qualidade, uma alimentação saudável, uma prática de exercícios físicos que pode ser uma forma de superar essa dificuldade. E a Camila, do início da reportagem, faz um alerta importante. A pandemia está afetando todo mundo, não só você, não só eu, muita gente. Então, se você está sentindo sintomas de ansiedade, se você está se sentindo mal, se sentindo triste, busque ajuda médica sim, porque o médico vai lhe ajudar muito. Foi uma ajuda muito bem-vinda. E você tem sua família, apoie sua família, apoie seus amigos, esteja sempre lá por eles e para eles.